Eu sei que pode parecer bom demais pra ser verdade, mas o motivo por que os treinos curtos fazem tanto sucesso é que eles funcionam. Eu sou Sérgio Bertolucci e esse é o Dicas Extreme. Eu já falei sobre treinar em pouco tempo, e sempre que eu falo sobre treinar em menos tempo e obter mais resultados, muita gente fica na dúvida se isso realmente funciona. Parece difícil de acreditar. Há muito tempo a gente ouve que tem que encarar uma esteira pelo menos 40 minutos, no mínimo 3 vezes por semana só pra ser considerado saudável. Pra emagrecer e ficar com aquele corpo dos sonhos então, além da esteira, teria que passar mais 2 horas por dia na academia, no mínimo. Uma coisa importante que você tem que entender é que existe uma grande diferença entre fazer exercícios e treinar. Qualquer atividade física é um tipo de exercício. Um jogo de futebol, de basquete, uma caminhada na praia e até escolher a escada ao invés de um elevador. Alguns exercícios são mais intensos do que outros, mas treinar é fazer exercício com um objetivo, seguir um planejamento e alcançar os seus resultados. Seja emagrecer, seja ganhar massa muscular, seja queimar gordura, seja fazer aquele exercício que você ainda não consegue ou diminuir o seu tempo numa corrida de 100 metros. Os resultados de qualquer treino vão depender de 4 fatores. intensidade, frequência, qualidade do treinamento e a qualidade da sua alimentação. É comprovado cientificamente que treinar em alta intensidade queima de 4 a 8 vezes mais gordura. Por isso define a musculatura muito mais rápido também. Mas ninguém consegue treinar na intensidade máxima por muito tempo, com o máximo de carga, por todos os dias, sem começar a comprometer a forma como está fazendo exercício e até se machucar. O nosso corpo consome energia de diferentes maneiras, conforme a intensidade que você treina. E isso depende de quanto o seu coração trabalha durante o exercício. O exercício moderado gasta energia. Mas pra queimar uma quantidade significativa de calorias, você precisa de muito tempo fazendo esse exercício. Uma caminhada na praia, por exemplo, você faz enquanto você conversa, numa boa. Por isso muitas vezes você acaba passando mais tempo do que gostaria treinando. E continua não vendo os resultados que esperava. E muita gente acaba passando tanto tempo treinando que acaba desanimando. E depois pra voltar parece que é mais difícil. Agora, quando você não consegue nem falar direito, é diferente. Quando você treina em alta intensidade, o seu corpo não gasta energia só enquanto você treina. O seu metabolismo acelera por até 48 horas depois do treino. E você continua gastando energia queimando calorias. Então, começa um treino curto. Acredita, faz um teste. No meu canal você encontra vários treinos pra se desafiar. Treina com intensidade. Vai no limite. Respeitando o seu corpo sempre com os resultados que você quer em mente. E não pensa que porque o treino dura menos tempo, que ele vai ser mais fácil. A intensidade vai fazer toda a diferença. Não esquece de deixar o seu like e aquele comentário. Se você ainda não conhece o meu treinamento, faça o teste. Comenta aqui o que achou. E se gostou, compartilha. Pra esse vídeo chegar no maior número de pessoas possível. Um forte abraço e vambora treinar.